Olá, hoje foi o segundo e último dia de atividades da cúpula dos países latino-americanos e caribenhos e da União Europeia, realizada em Bruxelas, capital da Bélgica. O primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff em Bruxelas foi um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras. O encontro foi realizado em uma sala do hotel onde a presidenta estava hospedada na capital belga. Dentro da agenda de bilaterais, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com a chanceler alemã Angela Merkel. Um dos temas do encontro entre elas foi a apresentação da oferta simultânea de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E a presidenta Dilma Rousseff também teve um encontro bilateral com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Betel. E após participar do retiro de chefes de Estado e de governo da cúpula CELAC União Europeia, a presidenta Dilma Rousseff falou com a imprensa. Eu sou uma pessoa que representa o Brasil e ao representar o Brasil, eu me aproximo do chefe de Estado com os quais eu falo. Tenho relações bastante estreitas com a Alemanha e tenho também relações com a Grécia. Da visão econômica eu não vou falar sobre visão econômica de país. Vamos fazer uma entrevista. Eu vou dizer o que eu discuti com cada um. Eu discuti com a Merkel, a visita da Merkel, a visita que ela vai fazer ao Brasil, que para nós é importantíssima, uma visita de alto nível. Ela não vai sozinha, ela vai com uma parte do ministério. Nós passamos, o Brasil passa a ser um parceiro especial, porque essa visita de alto nível, ela é feita com poucos países. Então, nós teremos uma visita em que o governo brasileiro, representado por mim e por alguns ministros, encontrarão com a Merkel representando a Alemanha e alguns ministros. Quais são a nossa, qual é os pontos principais da nossa pauta? Os pontos principais são ampliação do nosso comércio, uma parceria muito forte na área de indústria, desenvolvimento tecnológico, científico, formação profissional e técnica. Porque eles se caracterizam, a indústria alemã, ela se caracteriza por uma grande expertise na área de inovação, a lixão de fábrica e a capacidade de ter uma indústria de alta qualidade, de alta precisão. Então, nos interessa isso, nos interessa continuar a nossa discussão sobre cibersegurança e também uma cooperação na área de tecnologia digital, na medida em que o mundo tende a digitalizar todos os processos, os mesmos mais complexos. Terceiro, nós, isso foi com outros, o cabo submarino foi na nossa parceria com Portugal, porque ele sai do Brasil e vai para Portugal. Mas, concluindo, com a Merkel também, nós discutimos várias questões relativas à relação que nós temos dentro do G20. Nós temos uma relação forte dentro do G20, na área dos organismos financeiros e também em relação a todos os problemas que afetam o mundo. Principalmente, fizemos uma avaliação também da recuperação econômica. A Europa, numa recuperação econômica ainda menor, ainda incipiente, Há, hoje, uma divulgação do Banco Mundial dizendo que a economia internacional vai crescer 2,8%. Eu acredito que, apesar do Banco Mundial dizer que tem problemas estruturais que levarão a uma recuperação mais lenta, eu acredito que mesmo os países emergentes, para quem a crise agora atingiu, porque agora a crise atingiu os países emergentes, eu acredito que nós também vamos ter, a partir do ano que vem, um processo de recuperação, tanto o China, quanto o Brasil, quanto os outros países. Apesar do fim do ciclo, do superciclo das commodities, que se encerrou, eu acho que todos esses países, eles vão ter uma recuperação. O Brasil, a China, a África do Sul, a Rússia, todos nós vamos ter uma recuperação. E na América Latina, é importante notar que isso também ocorreu, com uma mudança de patamar do crescimento. De um lado, por conta dos minérios, cobre, etc. De outro lado, por conta do preço do petróleo. Falando em recuperação econômica, a inflação divulgada aonde, o senhor acha que a população tem que consumir menos? Não acho que a população tem que consumir menos, eu acho que, pelo contrário, a população deve continuar consumindo. O que vai acontecer? A inflação, neste ano, não é uma inflação atípica. Ela é fruto de várias correções. Nós continuamos ainda com dois problemas. Um é a seca. A seca atingiu de forma absolutamente atípica o Brasil. Nós estamos no terceiro ano, terceiro ano e meio, de seca violenta no Nordeste. E temos tido uma seca razoável, eu não vou falar a palavra razoável não, porque eu diminuo o tamanho da seca no Sudeste. O problema da hidrologia no Sudeste adversa, ele é raríssimo. Nessa proporção, são dois anos seguidos em que você tem uma hidrologia absolutamente baixa. Isso afeta o preço dos alimentos. E também, agora, você está também com um desempenho baixo, na última vez que eu vi, no Sul do país. Quantos números divulgados não preocupam a senhora? Preocupam bastante, porque a inflação é um objetivo que nós temos de derrubar e derrubar logo. O Brasil não pode conviver com uma taxa alta de inflação. Não pode e não vai. Como, meu irmão? O que nós estamos fazendo? O Brasil está fazendo, tomando todas as medidas para se fortalecer macroeconomicamente, para construir uma situação estável. Nós temos certeza que a causa da inflação, ela não é estrutural, ela é conjuntural. Era isso que eu estava querendo dizer. Um lado, a seca. O outro lado é o fato de que nós, além disso, sofremos as consequências do ajuste cambial. Esse ajuste cambial não somos nós que provocamos. Nós sofremos o efeito dele. Nós saltamos num patamar de juros que, se vocês lembrarem, era um dólar por um e sessenta reais. Certo? Isso era em 2012, por aí. Nós estamos com três, com um dólar por três e dezessete. É sabido que o ajuste cambial provoca essas oscilações. Nós saímos nesse final de ano de dois, nesse ano de quinze, nós saímos ali em quatorze, com dois e pouco, dois e meio, e estamos em três e um, oscilando. Então, esse ajuste, ele é passado para o preço. Essa passagem para o preço não acontece todos os dias, acontece enquanto está essa flutuação. Sabe-se que o mundo vai ter um outro processo, que é a variação nos juros americanos. Nós acho que estamos extremamente preparados para isso. Então, eu acredito que houve esse movimento da inflação, que ele se estabiliza e nós estamos agora tomando todas as medidas para derrubá-la. Eu acredito também que o ajuste fiscal nosso, que não é estrutural também, nós não temos uma bolha, nós não tivemos uma bolha de crédito, o Brasil não tem um sistema financeiro com problemas, nós não tivemos nenhuma situação que caracteriza desequilíbrio estrutural. Nós temos de fazer agora nosso ajuste, porque houve uma queda no crescimento. Nós fizemos de tudo, nós reduzimos imposto, ampliamos crédito, subsidiamos taxa de crédito e agora esgotou a nossa capacidade fiscal. Você tem de recompor a capacidade fiscal e continuar. E eu acredito que o Brasil, com esse lançamento que eu fiz antes de vir para cá, se vocês estavam lá, vocês viram, nós lançamos um programa de concessão bastante significativo. Esse programa de concessão vai ser uma das alavancas. Nós vamos lançar um programa nacional de exportações, que eu acredito também que as exportações brasileiras serão um grande fator de recuperação do país. Nós vamos continuar com a nossa política social, Minha Casa Minha Vida 3. Nós também continuaremos, nós pretendemos, nós fizemos 3 milhões e 750 mil moradias. Dessas 3 milhões e 750 mil moradias, entregamos 2 milhões e 200. Tem ainda, este ano, a ser entregue, um pedaço ainda no ano que vem, um milhão, que está em construção. Um milhão e pouco. E vamos fazer um programa de mais 3 milhões de moradias. Não, não sai frustrada, não é? Ou seja, isso não significa que não terá a data, né? Porque eles têm de nós fazer uma proposta, olha, vamos fazer uma troca de ofertas. Aí eles têm de olhar as condições deles e fazer a mesma proposta. Eu acredito que é muito importante o Mercosul sinalizar que vai unido. E acho que eles também vão ter de sinalizar. Porque se um país, apesar da Comissão Europeia ter o poder de firmar o acordo, esse acordo tem de ser de 27 países. Não é trivial. Nenhum país é igual ao outro. O governo brasileiro não vai esperar a Argentina? Não, senhor, não tem isso, não. Essa visão de que o governo perdeu a paciência com a Argentina, primeiro, não representa jamais o que o governo brasileiro pensa. A Argentina é um grande parceiro nosso. Nós temos de ter toda a consideração com a Argentina e não existe motivo para a Argentina não ir conosco. Ela tem essa disposição e jamais, eu acho, se trata de uma coisa tão desrespeitosa quanto perder a paciência entre governos. Era a Argentina que trabalha com essas coisas. Era, era. Essa é visivelmente uma conversa que eu diria que acha que a culpa sempre é dos latino-americanos. Me desculpa. Não é trivial em país nenhum, entre nenhum país, fazer um acordo comercial. 27, 27 países integram a União Europeia. Se a gente não considerar que são países diferenciados e que eles têm também de fazer suas discussões, seria algo fantástico. Por que é que até hoje não saiu ainda um acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos? Vocês nunca pensaram por quê? Por que não saiu um acordo entre a União Europeia e o Japão? Então, acordos, nós quisermos fazer, eu acho que acordos bilaterais podem ser difíceis para qualquer país ou para qualquer região. O que você tem de fazer é ter disposição de fazer. E acho que nenhum desses acordos que nós estamos fazendo pode justificar que a gente não tente novamente a rodada de Doha. Porque, na verdade, a rodada de Doha é que criaria um outro ambiente, um completo e diferente ambiente para o comércio internacional entre todos os países. Eu acho que, assim, teria um efeito grande no produto interno bruto do mundo um acordo internacional do padrão Doha, que era aquilo que a gente queria. E o congresso do PT, presidente, qual a sua expectativa? Olha, eu não pedi para esperarem eu chegar, mas eu chegarei, né? Se vocês deixarem. Eu, se vocês deixarem, chego lá. Qual a expectativa do congresso? Qual a expectativa do congresso? Olha, nós tivemos uma bilateral também muito grande com o ministro grego Tzipras. Tivemos uma rápida conversa com o Donald Tusk, porque vai haver a sétima, oitava, oitava cúpula Mercosul-Brasil no segundo semestre. Então, nós temos também de... É a União Europeia. Eu falei de quem? O Mercosul. Não vai ter também Mercosul-Brasil. Vai ter Mercosul-Brasil em julho e vai ter União Europeia no segundo semestre. Nós temos de marcar a data para este encontro entre União Europeia e Brasil, que os nossos chanceleres farão. Além disso, falamos também com o Luxemburgo. Ontem, eu falei com os búlgaros e falei com o ministro da Bélgica e com o Cameron. O senhor acha que o congresso do PT vai ser um congresso importante para o PT, um momento de reflexão. Por que é o momento de reflexão? Presidente, o governo tem muita dificuldade em aplicar as medidas de sociedade, já faz anos. O primeiro-ministro Grego falou sobre isso, já que o Brasil vai fazer uma... Obviamente, o ministro Grego falou sobre as dificuldades. Essas dificuldades são públicas e notórias e vocês relatam elas sistematicamente. Nós sabemos como é duro, nós ficamos 20 anos sem crescer, não é isso? Então, todas as medidas de austeridade, elas implicam em dois lados. Um lado, é não impor ao país um ajuste que quebre o país. Nós temos a experiência do que aconteceu quando a Argentina teve aquele problema no final da década dos 90 e início dos 2000. Então, se você não cria as condições para o país transitar por uma situação de estabilidade, se você pesar a mão, você quebra o país. E de outro lado, também, obviamente, o país tem que fazer o seu esforço, fazer a sua parte. Então, é o equilíbrio, eles estão discutindo justamente o equilíbrio entre esses dois, vamos dizer, dois eixos, que é necessário que a Grécia passe. O Brasil está num momento de austeridade? Olha, nós temos uma diferença. Nós fazemos um ajuste, mas nós não temos um desequilíbrio estrutural. Nós continuamos com 370 bilhões de dólares de reserva. Nós temos um sistema financeiro absolutamente sem bolha. O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal estrutural, ou seja, nem os salários, pelo menos na União, nem os salários hoje têm um peso muito significativo. Pelo contrário, nós saímos de 4,2%, 4,3% para 4,1%. O Brasil não mexe na participação do salário no seu custeio. Nós fizemos, de fato, uma política anticíclica para impedir que houvesse um nível de desemprego e um nível de perda de renda, da proporção que houve aqui na Europa, né? E agora nós estamos saindo disso. E esse ajuste é um ajuste macroeconômico fundamental, um ajuste fiscal. Ele não é igual os problemas que foram enfrentados no passado pelo Brasil. No passado, o Brasil quebrou. Não tinha dinheiro para pagar a dívida. Nós temos dinheiro para pagar a dívida, sobrando. A nossa dívida é menor. A nossa dívida externa, hoje, nós somos credores. Então, a situação do Brasil é completamente diferente. Agora, todos os países, quando sofrem as consequências de uma crise da proporção dessa, têm de fazer seus ajustes. E vamos lembrar que, além dos nossos problemas internos, a economia internacional, que estava em crise desde 2008, até hoje não se recuperou. Ela está andando de lado, né? Você veja que com 7% da China de crescimento, que é o menor em 25 anos ainda, o crescimento é 2,8% do mundo, você olhe que as taxas, né, proporcionalmente, estão bem baixas. Não, para nós, naquele momento, foi. Naquele momento, foi sim, senhor. Óbvio, porque depois a marola se acumula e vira uma onda. Agora, sabe por que ela vira onda? Porque o mar não serenou, meu filho. Se o mar tivesse serenado, ou seja, se a economia americana tivesse, de fato, tido uma crise em V, ou seja, cai e depois sobe, mas não foi isso. Ela teve uma crise em V e depois foi, ó. Agora que está se curvando. A Europa, nós pegamos a Europa em crise em que ano? Depois da queda do Lerman Brothers, foi basicamente 2011 que começa a crise doeu. E as taxas de crescimento da Europa se tornam negativas e o desemprego explode. E estão saindo disso agora. Isso fazem quantos anos? Sete anos de crise nós temos nas costas. Sete anos. Tchau, processo. Durante a realização da cúpula, os representantes dos países que participaram do encontro definiram os principais eixos de cooperação entre o bloco, que são comércio e investimentos, educação, ciência, tecnologia e inovação e a questão da mudança do clima, além do crime organizado, do combate às drogas e do terrorismo. A presidenta Dilma Rousseff encerrou as atividades na Bélgica e retornou para o Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.